Motivação. O que nos mantém motivado? O que nos motiva? Já pensou nisso? Então vamos pensar junto a respeito. Valeu? O estado de motivação no ser humano, ele causa na pessoa um sentimento de euforia. A motivação, ela causa o desejo de querer fazer algo novo. Mas como que fazemos para que a motivação continue presente? Continue, como o próprio nome diz, nos motivando a fazer algo novo. Falando como filmmaker, antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixe seu like, compartilhe, que isso vai ajudar muito o canal. E com certeza pessoas que estão no mesmo nível que eu e abaixo do meu nível em relação ao audiovisual, acredito que possa vir ajudar muito essas pessoas. E também as pessoas que não estão voltadas especificamente para o audiovisual, mas acredito que alguma coisinha daqui saia de engrandecimento para cada uma. E a intenção desse canal é justamente essa, a gente conversar sobre assuntos que nos façam num sentido mais amplo, não só no lado do audiovisual, mas que a gente coloque no nosso dia a dia, coloque na nossa casa, no nosso trabalho, com nossos amigos e assim por diante. E o assunto hoje é a motivação. A motivação, como eu acabei de dizer, ela nos instiga a fazer algo novo. Mas como que a gente se mantém motivado? Essa é a parte mais difícil. Eu vou dar um exemplo aqui, simples, que funcionou e funciona para mim ainda. Eu tenho um amigo que se chama Pedro, hoje ele é o dono do Brabo Lanches, que a lanchonete dele, por sinal, está indo muito bem, graças a Deus. Só que antes ele trabalhava com vidros, vidros blindex. E o que que acontecia? Ele estava montando uma empresa nova, como vocês sabem, eu já trabalho há 17 anos com reciclagem, eu tenho meu depósito, agora a gente tem a nossa loja. E começando agora a produtora, Drone Me 3 Produções. Então, queira ou não, a gente acaba adquirindo experiência. Então, uma experiência que deve ser repassada, com certeza. Porque as pessoas que estão começando, às vezes, passam pelas mesmas dificuldades que nós já passamos. Então, vale a pena a gente orientar para que essa pessoa corte o caminho. Não que, aliás, ela não tenha a possibilidade de ir sozinha, com as próprias pernas, ultrapassar seus obstáculos. Mas, se tem alguém para dizer assim para você, ali na frente tem uma pedra, desvie para a direita, desvie para a esquerda. Um exemplo bem simples, que realmente vai dar para que a gente entenda melhor o que eu quero dizer. Então, esse meu amigo Pedro, ele é dono de uma vidraçaria, a gente sempre conversava. E, às vezes, ficávamos horas conversando. Já chegou um dia que a gente ficou quatro horas e meia no telefone conversando. E o que eu percebia? Eu percebia que, a cada finalização de conversa, cada vez que a gente desligava o telefone, por mais motivação que eu tivesse dado para ele, eu prestava atenção que eu me motivava. Eu chegava no outro dia aqui querendo fazer tudo melhor. Aquilo que estava dando certo, com certeza, manter. Aquilo que estava dando errado, com a intenção e a vontade de mudar, de fazer diferente. E eu acabei percebendo que isso funcionava para mim. No entanto, que a gente ficou longos anos conversando, falando um com o outro. E foi muito bom. Com certeza, para mim, foi uma experiência que valeu muito a pena. Então, essa é uma das formas que eu encontrei para continuar alimentando a motivação. A minha motivação. Eu conversando com um amigo, conversando com as pessoas, e eu me sinto muito motivado. Tem um outro amigo em particular, o Toninho, e com certeza vale muito a pena citar o nome dele aqui. Porque nós, nós precisamos de referência. Às vezes eu posso até parecer que estou exagerando um pouco, mas na verdade não. São pessoas que realmente me fazem enxergar coisas que talvez eu não enxergava antes. Principalmente o Toninho. Então, é muito prazeroso quando o Toninho está aqui comigo, conversando, falando. Porque ele acaba dando injeções de ânimo em mim. Ele acaba dizendo, a gente conversa vários assuntos. Mas quando o assunto é especificamente empresarial, conversas que a gente tem, são assuntos que fazem a gente enxergar no mesmo sentido, mas por ângulos diferentes. Eu costumo dar exemplos que a motivação se compara a um fogo. Eu cito aqui quatro, quatro possibilidades, né? A palha, o graveto, a lenha em si, que são aqueles pauzinhos mais grossos, e a tora. Por exemplo, o que é a palha? Todo mundo já sabe, todo mundo já ouviu falar isso. Ah, o fogo de palha. Ah, esse é fogo de palha. Quer dizer, coisa que acaba rápido. Então, essa motivação de fogo de palha, essa motivação palha, ela realmente vai fazer isso. Ela vai fazer com que você se incendeie muito rápido e comece a querer fazer algo novo, algo inusitado, e com todo aquele gás, aquela euforia. Aí passou duas horas depois, nem nisso. A pessoa já desacelera, já começa a diminuir até o calor, e aí começa a prestar atenção de que... Ah, será que vale a pena? Começa a fazer vários questionamentos. E aí, por diante, ela desiste. Então, uma das coisas que eu sempre digo é que... Uma das piores maneiras da gente se motivar é nesse formato. No formato de palha, porque ela incendeia muito rápido. A impressão que dá é que aquela pessoa vai ganhar um mundo. Sendo que, na verdade, alguns minutos depois, ela já vai estar toda fria e virou cinza. Todas as suas ideias viraram cinza. O segundo modo de motivação é o graveto. O graveto já é um pouco interessante, porque a palha, claro, ela também é o inicial de qualquer fogueira, assim como também o graveto. A gente alimenta o fogo com a palha e, consequentemente, pega fogo nos gravetos, que são as madeirinhas menores, fáceis de queimar. Só que o graveto, ele queima por mais tempo. Então, eu me considero um graveto, porque eu acabo queimando por mais tempo. E se eu continuar nessa vibe, né? Porque hoje está muito bonito falar vibe, então eu vou falar também. Se você continuar naquela vibe, você acaba incentivando a lenha. Você acaba queimando a lenha. Que é um outro nível de motivação. Eu me considero um graveto em relação à motivação. que, além de ter a ideia, de se sentir motivado, vontade de fazer, ela vai lá e por mais tempo ela permanece. O importante é eu estar aqui. Então, eu me coloco como graveto justamente por isso. Porque, às vezes, acaba querendo o meu fogo aqui apagar e alguma coisa assim. Eu vou lá e jogo mais um gravetinho. Aí eu converso com o Toninho, converso com o Pedro. A gente acaba se motivando para que a gente consiga continuar. continuar produzindo, continuar fazendo os vídeos que a gente gostaria de fazer, continuar trabalhando aqui na reciclagem e também na nossa loja. Tem o próximo nível, que é o nível da lenha, que é aquele fogo já formado, que é aquele fogo que já vai realmente cozinhar alguma coisa. Eu pretendo chegar nesse nível. Que são aquelas pessoas que, além de se motivarem espontaneamente, que são aquelas pessoas que pegam uma ideia, colocam em prática, vai a fundo e ainda repartem com as outras pessoas. Eu acredito muito que o Toninho seja a lenha. Que são aquelas pessoas que persistem. São as pessoas que não se desmotivam com tanta facilidade. E o ideal é que a gente, sim, passe por essas etapas. Mas lembrando que a primeira etapa, talvez seja a etapa que mais faz com que pessoas desacreditem na gente. Porque a palha depois vira até chacota, né? Ah, isso aí é só fogo de palha. Daí ninguém deposita crédito. Ninguém consegue enxergar com que você queira realmente transpor o seu calor, transpor o seu fogo para um graveto e depois para a lenha. Então, toma cuidado, viu, com esse fogo de palha. Toma cuidado com as possibilidades que a gente tem na mão de criar algo novo, mas a gente fica preso naquela... Só na sensação. Só na primeira sensação. E isso aí é muito ruim. E a primeira sensação, qual que é? Aquele fogaréu da palha... Eu voltei no assunto justamente para enfatizar isso. É aquele fogaréu, você vai lá, tem aquela ideia, você ouviu um amigo, você falou, você... Ah, eu vou amanhã, amanhã eu vou acordar cedo e, ó... Amanhã eu vou acordar cedo e vou para a batalha. Aí chega no outro dia cedo e você fala assim... Ah, estou com preguiça, motivação, não é para mim, acho que não vai dar certo. Então, esquece porque a palha é um dos piores itens que você pode colocar. É uma das piores formas que você possa se enquadrar nessa classificação de motivação. E depois da lenha, que está ali queimando, cozinhando, tem a tora. Todo mundo sabe que depois que pega fogo numa tora, ela queima por uma noite inteira. Se tiver as condições ideais, ela queima até mesmo por dias, né? Eu não vou falar semanas porque eu não tenho essa certeza, mas dias, sim, eu tenho certeza. Que quando uma tora pega fogo, ela fica ali, ó, soltando aquela fumacinha. Aquele ditado diz, né? Onde há fumaça, há fogo. Então, a tora, ela realmente, ela fica ali, ó, sempre, 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 sempre queimando. E um detalhe. A tora, depois que ela pega fogo, ela vira o braseiro, ela vai se queimar lentamente. Ela não, ela não, ela exala o calor, ela, né? Você se aproxima da tora, ela está quente, mas você não vê o fogo. Mas está ali, está ali, está esquentando. Está saindo aquela fumacinha. E essas pessoas que eu relaciono, que são iguais às toras, são as pessoas que realmente, realmente, contagiam as outras pessoas. São essas pessoas que, por você olhar o trabalho delas, você já se sente motivado. São pessoas que, quando você observa, ela já está fazendo. Ela já fez. Ela já está vendendo. Ela já está recebendo. São pessoas dinâmicas. São pessoas que estão ali, ó, o tempo todo, cozinhando, 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 esquentando, esquentando, saindo fogo, saindo fumaça. São essas pessoas que a gente precisa, realmente, buscar para que sejamos iguais. Então, nesse caso, nós, principalmente nós, que estamos começando, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não seja palha. Simplesmente, o fato de você se tornar graveto ou lenha já é uma grande conquista, acredito. O ideal é que a gente continue divulgando o nosso negócio. Por quê? Porque, senão, a gente se desmotiva. Porque aí você vê que o seu negócio está caro, vou ficar esquecido, eu não vou me importar, você acaba se desmotivando. E a gente está falando aqui do contrário, a gente está falando da motivação. Então, lembre-se, não deixe, jamais, que você coloque a sua motivação, o fogo da sua motivação na palha. Tá ok? Então, o recadinho era esse, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem, inscrevam-se no canal, ative o sininho para notificações de novos vídeos, deixe o seu joinha se vocês gostaram e até a próxima. Valeu! Tchau!